E na reunião da Coordenação Política, nesta segunda-feira, um dos temas tratados foi a redução da maioridade penal. Para construir uma alternativa à proposta de emenda à Constituição que prevê a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos, o governo tem buscado diálogo. Na semana passada, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se encontrou com o senador José Serra e com o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Nas reuniões, eles conversaram sobre a redução da maioridade penal. Serra e Alckmin defendem uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente. A ideia é ampliar o tempo de internação dos menores infratores que cometem crimes hediondos. Na reunião de coordenação política desta segunda-feira, foi defendido o combate à impunidade e endurecimento da pena para adultos que usam adolescentes para ações criminosas. Se a penalidade sobre os adultos for mais rigorosa, nós estaremos intimidando a cooptação dos adolescentes para a prática criminosa. E o governo da presidenta Dilma está dialogando com todas as lideranças que queiram construir uma saída para essa questão, inclusive dialogando com o governador Geraldo Alckmin, dialogando com o senador José Serra. Obrigado. 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 Obrigado.